Olá pessoal, eu sou a Juliana Brito, sou diretora aqui do Belas Artes Grupo. Bom, e ao longo desse um ano de existência foram diversos desafios que a gente enfrentou e continuamos enfrentando. A gente abriu o à la carte na nossa versão final em abril de 2020, ou seja, foi bem na época em que enrijeceu a pandemia, então a gente escolheu abrir o à la carte gratuito, então o mês inteiro de abril ele ficou gratuito para todo mundo que acessasse e viralizou, isso foi incrível. A aceitação foi muito linda, viralizou, eu lembro que virou corrente de WhatsApp e a gente ficou muito feliz com a boa aceitação do público, acho que foi ótimo também para as pessoas, né, era um momento de muita incerteza, todo mundo estava muito assustado com tudo que estava acontecendo e foi um, eu tenho certeza que a gente conseguiu contribuir um pouquinho, pelo menos trazendo um pouquinho de entretenimento, alento, para que as pessoas pudessem tirar um pouco a cabeça desses tempos tão sombrios que a gente vê enfrentado aí nesse um ano. Fora isso, foi, a gente teve que aprender muito como comunicar o à la carte, que é bem diferente, né, bem mais tecnológico do que o Belas Artes e até mesmo a Pandora, se a gente for pensar, então com a Pandora a gente já tinha um pouco de uma experiência de conversar com todo o Brasil, com a la carte se tornou extremamente necessário, né, porque o Belas Artes é muito conhecido em São Paulo e, claro que o nosso público do Belas Artes abraçou o Petra Belas Artes à la carte super rápido, super fielmente, mas a gente precisou conquistar os outros estados do Brasil. E para a gente isso foi muito importante porque um dos nossos principais motivos também para criar o à la carte era chegar nesses cantinhos do Brasil. Eu não sei se todos sabem, mas aqui no Brasil existem muitas poucas salas de cinema e a maioria das salas de cinema acabam exibindo mais um tipo de filme. Então a gente queria muito que o à la carte pudesse chegar em cada cidadezinha para levar esse conteúdo diferente, conteúdo com outras culturas, com culturas do mundo inteiro, para agregar para a nossa cultura brasileira. Então se você ainda não conhece o à la carte, clica aqui no link que está abaixo na descrição do vídeo. O nosso catálogo ele é aberto para não assinantes, ou seja, você consegue pesquisar todos os filmes que a gente tem sem precisar assinar. A assinatura é super baratinha, é só R$ 9,90 por mês. Hoje em dia é mais barato do que dois cafezinhos. É um conteúdo de qualidade que vale muito a pena. Como eu mencionei, são sempre pelo menos quatro novos lançamentos toda semana. A gente traz pelo menos um festival por mês e aqui você não perde tempo procurando bons filmes. Além da nossa curadoria e das categorias diferentes que a gente criou, eu vou deixar uma ótima dica aqui. O nosso sistema de busca é maravilhoso. Por exemplo, se você quer ver filmes franceses, você pode escrever lá França e vai aparecer todos os filmes franceses que a gente tem no catálogo. O mesmo acontece com os outros países do mundo. Você pode procurar por gênero, por ator, por diretor. Essa busca é muito boa, muito bacana, muito simples. E nós também damos muitas dicas do que assistir nas nossas redes sociais. Então se você não segue o Alacarte nas redes ainda, segue aqui e acompanhe tudo que a gente conta, divide com vocês por lá. Mas tenho que dizer que a melhor dica são para os nossos assinantes que recebem todo sábado um texto maravilhoso com a dica do final de semana. Ao ler o texto é impossível não assistir o filme. Então assinem, contem para a gente qual filme que vocês mais gostaram do Alacarte, quais filmes vocês querem ver no Alacarte. Te esperamos lá! Tchau!